O que é o jornalista de informação? Se hoje você tem um ou outro escritor que vive de literatura, naquela época não tinha ninguém. Então eu tive que arrumar uma profissão da qual eu pudesse sobreviver e aí eu escrevi ler literatura. Por isso que eu fui para o jornalismo, que é o que poderia permitir que eu mexesse com o texto. E eu sempre gostei de cinema, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar com cinema. Eu sempre falo que em matéria de atividade economicamente inviável já bastava literatura. Então fazer cinema foi acidental na minha vida. O cinema veio a mim na figura do Beto Brant. O Beto leu um livro meu, quis adaptar um conto meu. E eu cedi para ele, a gente estabeleceu uma amizade, estabeleceu uma relação de amizade e tal. E aí comecei a trabalhar com ele. Ele começou a adaptar os meus livros. E na verdade ele me transformou em roteirista. Teve umas dificuldades para acertar o roteiro do Os Matadores, que é o primeiro filme que nós fizemos juntos. E eu acabei entrando no processo. E eu já conhecia roteiro, embora eu nunca tenha feito um curso regular de roteiro e tal. Porque como eu tinha muita curiosidade por cinema, eu acabei, digamos, conhecendo o roteiro. E aprendendo na prática, na verdade. Eu fui fazer roteiro porque eu fui fazendo, fui aprendendo, fui mexendo. Então eu acabei bandeando para o cinema, mas é essa. Eu sou um escritor que de vez em quando escreve uns roteiros. Mas eu continuo escritor. A minha praia é literatura. Todas as coisas que eu penso, eu penso assim, aí se dá um conto, dá uma novela. Eu só uma vez na minha vida eu pensei num livro que eu falei, esse livro dá um puta filme, que é O Cheiro do Ralo. O Heitor D'Ali estava procurando um livro para filmar. Eu conheci o Lourenço, o Mutarelli é autor do livro. De resto eu trabalho basicamente com os meus livros, adaptando meus próprios livros para o cinema.